vamos lá o canteiro da ponta começou a rebrotar a banana começou a rebrotar os eucalipres começou a recuperar e a gente ainda não plantou nele assim ainda não ela ainda não está bem plantada onde a gente está plantando as mudas maior e a gente pôs uns eucalipto aquele eucalipto ali estava morrendo a gente pôs uns eucalipto aí hoje nós plantou caju ali aquela manga ali eu tinha dado uma boa danada para ela rebrotar deixa eu olhar ela de pertinho para ver como é que ficou rebrotou ainda deu duas bajinhas de andu plantamos aqui o caju a muda do caju ali está o eucalipto as bananas começando a soltar a folha aqui as bananas começando a soltar a folha e os eucalipto também começou 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 só rebrotar né soltando folha aí eu dei uma poda nessa banana manga aqui e ela começou a rebrotar que isso aí estava engolada não tinha água não tinha nada plantei umas coisas no pezinho dela agora tem água aí ela vai rebrotar agora ó eu pudei aqui e aqui vai rebrotar olha aí os pés de andu que eu cortei rebrotando vai rebrotar e os pés de andu que estava na linha rebrotando aqui já nasceu uma moringa e a anglericídea junto aqui o eucalipto e aqui nós plantou um ip branco a banana está começando a soltar a folha e começou a reagir ó o eucalipto aqui o eucalipto é bruto mesmo né começou a reagir aí as coisas estão nascendo em volta é isso pena que eu não tenho mais biomassa para fazer esse pé a varinha sanguínea tá aqui desde quando eu comecei eu não sabia nada né olha como tá feio ressecado foi caindo mas ele não se começou a plantar umas coisas em volta dele eu creio que vai recuperar quando o sistema todo tiver em harmonia vai recuperar também e vai vir a chuva até o tubo ele tem brotos novos ó eu creio que vai vai vingar aí nem para isso eu preciso fazer uma poda nele lá mais embaixo de novo para ele poder abrir um vem com mais força deixa eu ver o emas traz a tesourinha de poda aí para mim bom que você já vai ver a obra e aqui e aqui vou começar ali debaixo o negócio ficou bonito ó ali tá uma uma cítrica que essa linha toda é de cítrica né a banana rebrutou ali tá rebrutando tá saindo ó e aí eu aceito que a pedra bananeira porque é de quatro em quatro metros e tem um eucalipto nos intervalos e as bananeiras não tudo soltando uma folhinha aí eu esperando a chuva para samiar o capim aqui ó essa entrelinha vai samiar capim para ter biomassa para pouquinho ó só tá descoberto então tudo que eu consegui eu pus aqui nessa entrelinha como eu dei as poda aqui eu vou fazer então aí os milhos subiu tudo tudo subiu ó depois as botas tudo subiu minhas mãos aí ó uen aí tudo subiu aqui ó olha nós também no pé de que foi plantado uma pupunha foi plantado uma pupunha aqui foi plantado abacate por semente né aqui tem um abacate por semente pertinho do pé de eucalipto que ele vai demorar saiu aí o pé de eucalipto vai subir altandiandu vai subir muito rápido quando começar a chover esse pé de eucalipto aqui também fraco mas eu vou deixar ela adensão um pouco e aqui do jeito que tá é o cajá foi podado lá em casa para trazer para cá tem um eucalipto aqui que tá grande viu aqui tem um eucalipto que já tá bem grande ó cresceu bem passou quase 20 centímetros minhas mandioca nova rebrotou olha olha os eucalipto aí como é que tá bonito isso aqui não é irrigaçãozinha por rotejamento pouquinho aqui eu plantei um outro abacate por semente ele já começou a soltar o broto aqui ó deixa eu ver se pega aqui e aqui vai ó os pés de andu subindo aí então aqui a gente pronto é um abacate por semente ela já tava começando a germinar com a linha de abacate a cada quatro metros a cada seis metros sete metros o eucalipto bonito ó ó os eucalipto bonita aí e aqui é um pé de pê roxo que plantou hoje e pê roxo deixa eu fazer a poda da laranja aqui com só rebota mais forte e E aí e fala rebota mais mais forte e aí e aí e aí E aí As mãos, as mãos, vou pegar mais na ponta, vai não, as mãos não entram assim não, só um momentinho aí, vai no capim mas cheirou, ai, que chupa ai mas não tem jeito, ai ó, ta ai, formatinho de cobra quase tudo nesse tamanho, virou outra planta, ela vai rebotar, pode escrever, aqui, olha o pé de eucalipto, ta bonito, o pé de abacaxi, ta revigorando, revigorando, epa, tudo bom olha o tanto de pé de andu, o burbaixo tem mais, milho, como eu cheguei aqui, olha ai, banana, olha esse pé de eucalipto aqui, olha, olha o funge dele crescendo, olha o tamanho dele, olha, esse pé de eucalipto ta crescendo bem, ai, acho que eu machuquei, eu bati o pé, minha pele é frágil, ai, ai, soltou a pele, dói viu gente, dou 24 horas, quem vê não imagina, tá aí, aqui, nós plantamos hoje, o cacau, plantamos o cacau, não vou poder nada porque tem pouca folha, aqui, nós plantamos outra pupunha, nós plantamos outra pupunha, aqui, outro cacau, eu com certeza mandiola começou a rebrotar porque ela tava na posição, tava frouxa na terra, não vai, e aqui eu plantei outro, aí ó, olha aí ó, aqui ó, o abacate de semente, breve, breve, ele vai brotar, e é isso aí, aí os outros ta ali, a gente, a gente plantou um bolozinho, então, é esse aí, o saco que começando, ta indo, pegando as formas, né, próximo vídeo, tchau brito